Então pessoal, hoje eu estou aqui para falar da GoMix, muita gente compra, começa a gravar e sai tudo estourado muita gente me relata isso, poxa André, comprei, gravei, mas está estourando tudo, não consigo resolver vejo seus vídeos, tudo dá certo, o que você faz de diferente então é isso que eu vou tentar mostrar para vocês hoje, a minha forma depois tentarei fazer outros vídeos de outras formas, mas vou mostrar a minha forma e talvez já ajude você então assim, a GoMix visualmente, ela já te avisa que isso está acontecendo, está estourando e você tem que resolver isso de uma maneira muito simples então o que eu faço? Eu vou usar minha bateria como exemplo, um tablet e a GoMix, claro então eu estou usando um cabo mono, vou sair do L, da saída aqui LR, só vou usar um cabo L, tudo mono porque eu acredito que a maioria da galera que quando quer gravar, vai gravar de uma maneira bem simples e rápida vai usar um cabinho mesmo, então eu usei aqui um cabo só e aí o seguinte, você está vendo que já está no máximo porque a galera quer gravar com aquele som já lá no taulo, estourando o baterista então ó, eu vou pegar meu master aqui ó, em vez de estar aqui, já vou botar aqui porque vai ficar bonito esse som e aí o seguinte, quando eu bater, não vai ter som da bateria não é só visualmente galera, então ó, já está estourando lá tá vendo? Está estourando, está estourando então o que você tem que fazer? Tem que começar a diminuir aqui, tá? então diminuiu para ser mais forte, parou aqui é o seguinte, aqui é onde está entrando, né? O cabo então, se estiver zerado não vai ter som nenhum, eu vou deixar na metade sempre sempre na metade então aqui parou, aqui é o seguinte eu também, já que está na metade, eu vou fazer o seguinte eu vou deixar na metade, vou seguir todo o padrão, metade e aqui também metade tudo na metade, é claro que depois você pode dar um ou dois pontos no máximo, no máximo então essa é a minha dica, tentar copiar meio, meio do seu equipamento e meio aqui é claro que como eu te falei, pode aumentar um pouquinho de nada aqui no iPad, a mesmíssima coisa, vocês vão ver que ó, não está lá no... ó, meu iPad não está aqui, entendeu? Então eu vou diminuir um pouco a música não precisa ser tudo, vai fazer uma mix porque a vantagem da TD27 é porque eu consigo controlar aqui também o som que está vindo lá do Bluetooth eu não estou usando cabo não, estou usando Bluetooth mas poderia usar um cabo, entraria aqui no Line In e ia controlar o som por lá, né? do jeito que eu estou fazendo, mas posso controlar no caso o Bluetooth por aqui o volume do som, então eu consigo equilibrar melhor mas também daria para fazer com o cabo, gente, não fica preocupado depois farei esse vídeo também para a galera entender melhor então, beleza, deixei aqui, deixei ó, metade aí acredito que o volume da música você vai regular mas vou nem entrar nessa questão porque o som da batera vai estar confortável você vai botar o volume da música também, né? num padrão que a música não esteja lá em cima e nem a batera esteja muito lá embaixo e ou vice-versa muita gente faz isso, vamos equilibrar isso, né galera? deixar no meio termo aí e como eu falei, lá na frente, no pior desse porte vocês podem usar o aplicativo para aumentar ainda mais esse volume mas eu acho que dessa forma aqui já vai dar certo, entendeu? você pode se monitorar tanto por aqui no meu caso eu me monitoro pela minha TD27 que eu tenho ainda aqui, ó, o volume do meu fone então eu posso me monitorar por aqui mas você também pode se monitorar pela GoMix enfim, galera, são essas dicas que eu tento dar porque muita gente grava errado não consegue, né? de maneira alguma então, assim, se você grava diferente deixe aqui nos comentários dá um joinha para ajudar a galera aqui claro, a gente, esses vídeos a impulsionar mais ainda a galera ficar sabendo mais desses assuntos eu vou dar outras dicas depois para a galera entender outras possibilidades outras formas que eu também gravo aqui mas esse padrão você tem que seguir já começa aqui não começa aqui não, ó a galera começa muito aqui começa aqui não, deixa aqui e aí você vai mexendo aqui que o volume do seu instrumento está aqui, galera esquece isso aqui mexe aqui e grava testa grava 10 segundos e ouve a galera quer sair gravando grava, sei lá, 10 minutos e aí fala que está estourado você não teve nem a paciência de gravar 10 segundos para ver se estava tudo certo então você tem que gravar pelo menos 10 segundos ali gravou viu, pô, o som da música está alto vou abaixar um pouquinho de nada entendeu? ou então vice-versa pô, o som da batera está muito mais alto que a música vou abaixar um pouquinho o som da batera é assim, gente é porque senão não tem perfeição outras coisas outra coisa o som dos pratos o som do bumbo é uma coisa que vem muito alta então regula também um pouquinho ajuda a GoMix entendeu? ajuda que eu te ajudo porque senão vai estourar tudo a galera quer botar o bumbo metralhadora lá em cima abaixa você pode até botar o bumbo metralhadora mas tem que regular a batera toda no volume em que não fique estourando beleza? eu acho que deu para vocês entenderem e na próxima eu volto com mais aí para vocês outras possibilidades para vocês entenderem outras formas que a gente pode usar também aqui na GoMix beleza, galera? deixa aí nos comentários o que você achou disso se você grava diferente se o seu som fica estourando ou se você não tem problema com a GoMix é isso aí, galera até a próxima e tchau 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 tchau